Música Então, chegaste? Estás a bombar? Tens um... Estás numa escada relante? Ah, olá! Estás à minha espera? Então, tudo bem? Vamos a isso? Hoje estamos sozinhos. Estás bem? Hoje vamos cozinhar sozinhos. Ah, então... Estás contente? Estou! Que bom! Não cozinhaste sozinhos aí nesse sentido. Estás saudades desse nosso espaço. Sabes o que é aquilo? Romãs, berinjelas, mas são romãs especiais. São umas mais clarinhas, não? Não. São normais? Sei. São romãs que já levaram aqui umas... Ai, meu Deus. Pronto, continuando. Hoje vamos fazer um super babaganucho. Sabes o que é? Babaganucho. Não. Claro que sabes. Esse gajo já comi, não sei. Então pronto. Então é berinjela. Ah! Com tahini. Sim. Queres gostar a tua super berinjela? Vamos gostar assim super fininhas as fatias. Achas que és capaz? Sim, sim. Então eu vou explicar o que é que já tenho aqui. Já tenho aqui um caldo de legumes a fazer. Fiz com alecrim e cebola. E vamos tratar do nosso babaganucho. E em vez de fazermos um babaganucho normal, vamos fazer um risoto simples e depois põe-nos o babaganucho por cima com romã. Que giro! Tipo, adoras? Mas gosto do nome, babaganucho. Ah, pronto. Aprendeste uma coisa nova? Babaganucho. Diz lá mais vezes, então. Babaganucho. Uma coisa importante com a berinjela, muito importante, é que não podem cozê-la mal, porque senão fica a saber horrível. Portanto ela tem que estar quase, 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 pode ser tóxica, não é? Pronto. Então, queria dar a dizer, o louro é que pode ser tóxico. Pois. Isto é ele a cortar a berinjela fininha. Mas eu estou a cortar agora. É tipo um hambúrguer. Uma hambúrguer. Uma hambúrguer. Não, um que-burguer. Não gostaste o que-burguer? Adorei, adorei. É hambúrguer, foi a melhor coisa que já comeste na tua vida. Vou-te mostrar. Eu já estou a fazer aqui o líquido que vamos pôr no nosso... Do babanhoff. Como? Do babanhoff. Do quem? Babanhoff. O que é que está a falar? Babá. Babá quê? Babaganucho. Isto é o líquido do risoto, amor. Babaganucho. Babaganucho. Já fizeste risoto alguma vez? Tentei. Tentaste? Ok, não estou a ficar animada agora. Tentei, mas não correu muito bem. Ficava sempre muito empapado. Empapado. Ou muito duro ou muito empapado. Nunca ficava assim... Ponto Intermédio. Exato. Muito caio. Tamara Castel, quem é o nosso convidado hoje? É o doutor Ricardo Mechia. O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Exatamente. Estás contente? Eu estou super satisfeita. Muito contente. Muito contente. E acho que os nossos colegas das nossas diferentes áreas vão ficar também muito satisfeitos por termos esta oportunidade de fazermos algumas questões da primeira pessoa. Exatamente. A coisa mais importante é a água estar super quente, está bem? Se a água não tiver quente, lixa-te o risoto todo. Tem que ser uma concha de cada vez. E é só a água. Não posso pôr as folhinhas. Não. Como é que está? A paciência... Imagina, mantém a panela no fogão. Isso é uma cena importantíssima. Manter o fogo ligado é tipo... Você é vendido no cuchinho igual eu. Sempre. Estás com a panela fora do... Na cozinha, na vida, no amor. É isso mesmo. Tem que ter sempre o fogo ligado. É isso mesmo. Então agora vamos pôr a nossa brinjela aqui para fazermos uma pasta. O molho, basicamente. E vais mexer nisso sozinho ou vais ter que pôr mais azeite? Não, vou pôr tahini. Não, não vou pôr mais azeite. Tahini. 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 Um bocadinho de limão. E a romã, vem quando? Vem no final. Vai lá buscar o iogurte de coco, se fazes favor. Ficar no frigorífico. Ok, chefe. Eu pedi por favor. Pode ir, é sério. É assim que faz a existência em casa? Ok. Não queres abrir a romã? Hum, como é que se abre? Be a good boy. Eu estou cansado, sabes? Já estou cansado. De que é de abrir a romã? Estou cansado de... É assim. Faz o que quiseres, velho. Estás livres. Então, vamos passar agora à mesa. Até isso. E já estamos aqui à mesa com o nosso convidado, o Dr. Ricardo Mechia, o Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. A.K.A. O Homem do Momento. Sim, é verdade. E queremos saber tudo sobre ti. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Muito bem. E acima de tudo, bom apetite. Muito obrigado. É um gosto estar aqui. É que é risoto. Se fica frio, é uma tristeza. Pronto. Vamos começar a comer. Eu espero que goste de romã. Gosto de romã, de romã, de arroz também. Pronto. Isso é uma coisa positiva. Queres passar a ver? Certo. Quero? Então, quem é que cozinhou? Já percebi que foi a Tamara, mas o... É Tamara com a fruta. Tamara com a fruta, desculpa. Pode chamar? Chamaste-me Tamara? Acho que sim. Ah, é ótimo, adoro. É uma private show, porque ele passou o tempo a chamar-me Tamara a brincar. Ah, pronto. Para te enervar, não é? Imagino, claro. Estava aqui, mas ainda está um bocadinho quente. Hum, médio. Não está. Estamos aqui a falar muito. Mas muito parabéns aos chefes. Exato. Eu sou aprendiz, sou aprendiz. Mas não, já estás pronto. Não, não estou. Estás a melhorar. Ricardo, queríamos saber um bocadinho... Ah, claro que estás a comer. Não, força. Deixar comer à vontade. Nós queríamos saber um bocadinho sobre o teu percurso de carreira, como é que chegaste, o desgaste, o que é que te levou a ingressar pela saúde pública, ainda para mais depois que tiveste este azar, sorte, no meio de este impacto gigante neste edifício, não é? Na prática, eu não vou contar aquela história das pessoas que desde pequeninos queriam ser médicos. Não é o meu caso. Ou seja, apesar da minha mãe ser médica, não foi uma coisa que tivesse desde pequenino para decidir. E, portanto, quando chegou a altura de ingressar no ensino superior, e, de facto, fiz essa escolha, estava muito indeciso entre a medicina, a informática, e acabei por ir, de facto, para a medicina. Na altura, havia muito aquela coisa da internet, estava a nascer aquele fenómeno, o IRC, tudo aquilo, e, portanto, estava também muito dentro dessa parte mais eletrónica, mais da informática, mas, portanto, acabei por ir para a medicina. E, pronto, fiz o meu percurso na regulada de ciências médicas, aqui em Lisboa. E, quer dizer, na prática, depois de acabar o curso de medicina, quase todos nós especializamos numa treinada à área, eu, durante o curso, tinha tido muito interesse na genética, e a genética da altura, portanto, estamos a falar há mais de... não vou dizer, mas há muitos anos. Não, estamos a falar do fim dos anos 90, não é? Portanto, a genética era muito diferente do que conhecemos agora, se calhar, entre a genética e a imunologia, foram as áreas que mais evoluíram. E, portanto, tive esse período muito ligado à genética, depois achei que queria ser cirurgião, e, portanto, ainda houve um período também que ia muitas vezes para o hospital. Depois, já no fim do curso, e fruto também de me ter envolvido muito na associação de estudantes, ou seja, ver mais o quadro maior e menos o específico, acabei por decidir ir para a saúde pública, na medida em que esta abordagem mais global me faz mais sentido. Não era uma escolha muito popular na altura, e agora também ainda. Agora, se calhar, a partir de agora vai ser, não é? Mas é que tu fazes quando não há pandemias? Não fazemos nada. Essa é a parte boa, é que não fazemos nada. Não, estou a brincar. Nós trabalhamos... Eu, especificamente, eu até trabalho muito esta área, porque a minha área de diferenciação tem a ver, precisamente, com doença transmissível e com a investigação de surtos, ou seja, epidemiologia de campo. Portanto, normalmente, eu dou formação nesta área, portanto, isto é, de facto, a minha área de diferenciação. Eu, circunstancialmente, sou o presidente e podia trabalhar, como muitos colegas meus trabalham mais, o tabaco, diabetes, enfim, a nossa área é muito versátil, e, portanto, eu, circunstancialmente, até trabalho muito isto, mas poderia... O que nós fazemos fora deste período, a esmagadora maioria de nós, são aquilo que as pessoas conhecem como delegados de saúde, são as pessoas que, no terreno, são as autoridades de saúde e que asseguram que protegemos a saúde coletiva. Quando há legionela, quando há... Quando há legionela... Mas nós também... Surtos, todos, não é? Mas fora dos surtos, temos também uma preocupação muito importante com a proteção da saúde, ou seja, tem uma componente também de assegurar a qualidade da água, segurança alimentar, temos a questão da promoção da saúde, ou seja, dar ferramentas às pessoas para que elas façam escolhas mais informadas e, tendencialmente, também mais saudáveis, e, portanto, tenho também essa vertente. Também trabalhamos fora das pandemias e fora dos surtos. É incrível. E outra coisa que devíamos fazer mais e que constatamos que fazemos de menos é preparar-nos para pandemias. E, portanto, esse é um dos aspectos que eu espero... Achas que isso palhou? Sim, sim. É um jeito de brincadeira. Aqui há um par de dias, estava com o Filipe Freus, também tem sido muito mediático nos últimos tempos, e ele, na apresentação, dizia que nós oscilamos entre ciclos de pânico e ciclos de negligência. E é verdade, ou seja, nós há alturas em que estamos, de facto, muito preocupados, já que aconteceu agora. Tivemos a situação do Ébola, tivemos a situação da gripe A em 2009 e, depois, quando isso acaba, tendemos a esquecer que, se calhar, devíamos preparar-nos melhor para a próxima. Exatamente. E, portanto, tenho expectativa que, desta vez, a coisa seja um bocadinho diferente no futuro. A gripe A passou a ser uma doença endémica, ou seja, todos os invernos acabamos por ter circulação desse vírus da gripe, especificamente o pandémico. Faz parte, portanto, neste momento, mas quantos dias de gripe aqui há? Nem sei bem, mas há muitos. Ou seja, tem até uma relação interessante, é uma espécie de moda. Porquê? Porque nós, a circulação dos vírus em cada época é diferente e por isso é que a vacina muda todas as épocas. Nós, todos os anos, temos que renovar a vacina porque as estirpes, ou seja, o tipo de vírus, é diferente. E, portanto, o que nós fazemos é observar a tendência do hemisfério sul, ou seja, o último inverno, antes de nós termos o inverno. O motor inverno. Exatamente, por isso é que eu disse que era parecido com a moda. E escolhemos as estirpes. Nós tínhamos até há pouco tempo, a vacina era trivalente, tinha três estirpes e na época anterior passou a ter quatro. E, portanto, temos que escolher... Mas como é que fazem os países no sul? O inverso. Ou seja, com o nosso inverno, escolhem o que é que eles vão fazer para eles. Exatamente. Sempre alternando. Então vocês comunicam imenso com os outros. Sim, sim. É uma grande comunidade de Epidilmos Vistas por esse monte de fora. Ai, adoro. É verdade. E tu como é que passaste a pandemia? Tu, Ricardo, como pessoa? Eu acho que foi difícil para todos, não é? Ou seja, houve aqui uma alteração drástica daquilo que era a nossa vida habitual e, enfim, quer em termos do trabalho, em termos da exposição mediática, em termos da própria vivência familiar, com este equilíbrio entre a telescola, as solicitações, enfim, foi... Não é uma palavra forte, se calhar. Sim, sim. Foi seguramente muito difícil, não é? E para todos. E eu tenho o privilégio do meu trabalho não ser tanto na frente da batalha, digamos assim, como os meus colegas, que estão no tratamento dos doentes, que estão, muitos deles, também na reação dos inquéritos epidemiológicos e, portanto, tenho um trabalho um bocadinho diferente que é mais de reta guarda, nesse sentido. E, portanto, até encarando como importante este papel dos médicos de saúde pública e da associação a que presido, para esclarecer as pessoas, tentar, por um lado, fazer com que elas adotassem comportamentos mais seguros, mas também sem a tal questão do pânico, porque o pânico não nos ajuda rigorosamente nada. Temos é que falar com transparência para as pessoas, para as pessoas terem a percepção do que é que está em causa e poderem fazer essas escolhas que tendencialmente serão mais... Eu acho que esta mudança de comportamento que nós todos vivemos e todos estamos aqui hoje e toda a gente está com máscara e toda a gente limpar... Eu acho que neste momento já ninguém se sente confortável se não limpar as mãos para a colagela. Eu falo comigo, tanto todos, o tempo todo. Tu achas que isso tem impacto profundo em todas as outras doenças? Sem dúvida. Mais uma vez, a questão do hemisfério sul, não é? Ou seja, nós já vimos que o impacto da gripe, por exemplo, na Austrália, praticamente não aconteceu, porque as medidas são muito eficazes. Ou seja, nós já sabíamos disso. Nós não tínhamos, era, digamos, uma implementação tão vasta dessas medidas. Nós, na gripe, habitualmente, também promovíamos a higiene das mãos, que as pessoas deviam ter cuidado. Havia outra coisa que não tem sido tão falado, mas também é importante, que é a questão do presentismo. Ou seja, todos nós já fomos trabalhar doentes. Quem nunca, não é? E, portanto, esta questão de que, se estamos doentes, de facto, não devemos estar com outras pessoas, porque estamos a colocar em causa não só a nossa saúde, mas a dos outros, acaba por ser uma mensagem que eu acho que, ou espero que, perdure depois disto. E depois as outras medidas. Quer dizer, a questão da máscara, para os europeus, para nós portugueses, é uma coisa pouco natural, mas, se calhar, na Ásia, as pessoas já usavam, até por questões da poluição, com muita regularidade. E, portanto, se calhar, talvez, esta nova tendência possa perdurar, principalmente, quando temos algum sintoma. Ou seja, não estamos tão doentes assim que vamos precisar de ficar em casa, mas podemos usar a máscara como sinal de proteção para os outros. Acho que, há coisas que, há coisas muito mais na pandemia, há coisas que, eventualmente, a pandemia nos trouxe, e que, quer dizer, de alguma maneira, foi uma prova de conceito, a própria questão do teletrabalho, que demos aqui um salto, se calhar, de meia dúzia de anos, que iria demorar, se a coisa ocorresse de forma natural, e que, de repente, em semanas, em uma semana, se calhar, tivemos todos que nos adaptar. E, portanto, eu acho que há coisas positivas, ou, pelo menos, que podemos aproveitar como positivas de toda esta alteração tremenda. E quando a vista acaba? Eu gostava de anunciar já para segunda-feira, mas, infelizmente, acho que não vai ser tão fácil assim. Acho que, é evidente que, nós sabemos que há aqui dois caminhos para acabarmos com a pandemia. Ou encontramos uma terapêutica realmente eficaz e que podemos aplicar e, portanto, as pessoas adoecem, mas nós temos maneira de rapidamente resolver o problema, portanto, uma terapêutica, seja ela qual for. É evidente que já melhorámos muito a nossa gestão clínica desde março, portanto, isso também tem tido repercussão na mortalidade, portanto, e, felizmente, que é assim. Ou, então, pela imunidade de grupo. E, em imunidade de grupo, temos dois caminhos. Um, que é um caminho que eu não defendo, apesar de haver muita gente que o faz, que é o da imunidade de grupo pela via natural, ou seja, deixar a doença circular e, por essa via, adquirirmos a imunidade de grupo. E, se nós conseguíssemos produzir os mais vulneráveis, talvez pudesse ser uma boa escolha, mas nós não conseguimos fazer isso. Não conseguimos mandar os idosos e as pessoas que têm doenças de base durante três meses para uma ilha deserta e, enquanto o restante da comunidade continua a conviver até atingir a imunidade de grupo. Portanto, essa via natural não me parece que seja suportável o custo humano que isso iria ter. E, portanto, a outra via para atingir a imunidade de grupo é a via artificial, como, aliás, fizemos com dezenas de outras doenças através da vacinação. E, portanto, a minha expectativa é ou a opção terapêutica eficaz ou a vacina. Temos várias vacinas em umas fases avançadas de desenvolvimento. Acreditamos que, entre o fim deste ano e o início do próximo, primeiro trimestre do ano que vem, é possível que isso comece a ser aplicado de forma mais generalizada e, depois, obviamente, também temos... Demora tempo, não é? Demora tempo produzir... Tem medo de levar a vacina. O que é que tens para dizer? Em termos objetivos. Eu acho que... É uma segunda linha. Tanto a gente dizer não, não quero levar a vacina porque a vacina não está testada. O que é que se diz? Eu também não quereria levar uma vacina que não estivesse testada. Eu concordo absolutamente. Aliás, essa é uma das premissas do Programa Nacional de Vacinação. É que as vacinas têm que ser seguras e têm que ser eficazes. Porque se não forem... Se não mais vale não chegar ao mercado. Até porque, na prática, e nós, infelizmente, também temos essa realidade já, que é um certo movimento anti-vacinas que radica, em larga medida, em mitos que foram sendo criados. Um deles, a questão do autismo, não é? Que vem de um estudo absolutamente... que já foi desmontado e que não tinha, de facto, credibilidade de que havia uma associação entre a vacinação contra o sarampo e o autismo. E, portanto, nós não podemos correr o risco de, por uma vacina, que queremos todos muito que chegue ao mercado e que proteja as pessoas, mas não podemos pôr em risco todo o resto do programa vacinal. E, portanto, eu, na minha perspectiva, só quando tivermos, de facto, uma solução comprovadamente segura e igualmente eficaz, é que ela será colocada no mercado e, quando isso acontecer, acho que todos teremos vantagem em ser vacinados para esta doença. naturalmente, com maior utilidade naqueles que são os grupos de risco mais vulneráveis, os mais idosos, os que têm doenças de base e aqueles que, fruto da sua profissão, da forma como trabalham, têm uma maior exposição. Os profissionais de saúde, as pessoas que trabalham na área dos serviços, enfim, nos transportes, na restauração, provavelmente serão... Portanto, isto vai acabar? Vai acabar. E o que vai acabar nós temos certeza. Não sabemos é quando, no limite, quanto mais não seja pela via da imunidade de grupo natural. Portanto, mas também não podemos ignorar, temos tido desenvolvimentos importantes em vacinas, mas há doenças para as quais não encontramos ainda vacina. O HIV, por exemplo, que é uma doença que nos anos 80 foi devastadora. Hoje é uma doença que, apesar de não termos vacina, um doente tratado tem uma sobrevida muito semelhante a um doente seronegativo, um doente que não tem HIV. Portanto, no limite... Se todos os anos mudam de vacina da gripe, porquê é que o Covid também não vai... Não sabemos. Não sabemos. Depende da forma como a vacina está desenhada, mas não sabemos ainda se não vai ser necessário mais. Nós ainda não sabemos, mesmo as pessoas que já tiveram a doença, durante quanto tempo, é que elas se mantêm imunes à doença. Portanto, esse é outro dos dados que nós ainda não temos completamente... Está com muita gente. à procura, não é? Muita gente à procura. E há aqui um interesse científico, há um interesse económico, há um interesse muito vasto de que todas as soluções que consigamos encontrar para isto se materializem. Isso há sem dúvida. Os nossos filhos na escola estão bem? Isso é uma pergunta super... toda a gente pelos filhos na escola, não é? Primeiro estávamos... Claro. Uma parte nós fartos, não é? Estávamos todos descansados, eles e nós, não é? Certo. E outra parte porque as crianças têm de continuar a... A vida continua, não é? Mas dá assim uma... Os nossos filhos tendencialmente estão muito melhor do que nós eles na escola ou do que nós no trabalho porque eles têm riscos mais baixos do que nós. É evidente que eles têm uma concentração se calhar diferente, não é? Muitos de nós não trabalham num espaço confinado com 20 ou 30 outras pessoas, não é? E eles têm essa circunstância. Mas a evidência e o que era verdade em março quando tínhamos pouca experiência mas agora com mais de 35 milhões de casos quer dizer, já temos um conhecimento bastante mais consolidado daquilo que é a doença e de como é que podemos abordar de facto constatamos que as crianças têm quadros bastante mais benignos não é que não possam ter complicações mas isso uma gripe uma meningite infelizmente temos doenças que... Aliás se há sítio onde há frequentemente doenças é nas escolas, não é? Portanto esse aspecto Eu acho que agora haverá menos doenças Seguramente Agora haverá menos porque as medidas ajudam a tudo ajudam a tudo a própria higiene das mãos muitas das queixas que eles tinham gastrointestinais fruto desta maior higiene das mãos tendem a desaparecer portanto é isso seguramente portanto eu acho que as crianças estão bem nas escolas não estão isentas de risco tal como nós que estamos aqui sentados não estamos isentos tal como nenhum outro a menos que seja numa redoma está isento de risco agora é importante perceber que para elas a socialização a aprendizagem são fenómenos fundamentais nestas idades e portanto não era possível preterir durante mais tempo este regresso ao convívio agora temos todos que perceber que há aqui adaptações que temos que fazer os mais velhos com as máscaras os mais novos tendo algum distanciamento limitando o número de amigos com que tendencialmente brincam reduzido a algumas das atividades que tipicamente haveria na escola portanto todos nós tivemos que nos adaptar e eles também e eles frequentemente nós temos muito essa preocupação eles são muito mais resilientes que nós e adaptam-se muito mais rapidamente as minhas filhas levantaram e eu digo Nula vamos para a escola sim vamos para a escola desesperada levantou-se mais cedo vestiu-se e eu o que está acontecendo eles com tanta vontade como nós que eles fossem tem uma boa facilidade agora as minhas manhãs e não sou só eu os pais todos partilham que as manhãs são fantásticas porque as crianças querem objetivamente se não há birra matinal caminham embora e os teus filhos também sentem isso? sim 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 eu acho que para eles eles acabaram onde eles estão ainda começaram antes do verão portanto ainda voltaram à escola antes do verão e na altura não houve muita gente a fazer essa opção mas nós fizemos o meu mais pequeno também foi e portanto foi uma experiência até diria como estava muito menos gente foi uma adaptação mais fácil àquela realidade e que havia até mais restrições e portanto agora eu acho que eles voltaram com muita... para finalizar diz-me o Instagram onde é que podemos ter tudo aquilo que seja seguro para as pessoas lerem porque eu acho que há muita informação complicada hoje em dia é circular sim e portanto acaba por ser assustador e cada pessoa diz uma coisa e cada pessoa dá uma ideia quer dizer a internet é um mundo bom e mau sem dúvida portanto onde é que nós podemos enfocar a informação objetiva esta questão da informação é fundamental a própria OMS cunhou uma expressão nova que é a infodemia que em português soa um bocado mal mas é uma mistura entre informação e pandemia porque há de facto uma pandemia de muitas coisas na prática dizer que o pacote de fontes feed dignas nós tentámos fazer isso através de uma conta de Instagram nova e que se chama saúde pública underscore PT e portanto houve o contributo de muita gente também para criar conteúdos e estamos muito agradecidos por isso também e que acaba por ser uma ferramenta também para as pessoas se informarem e encontrarem coisas para fazer para com estas coisas de uuuuh exatamente acho que é fundamental há muita essa tendência quando há o pânico e o medo tem tendência a evoluir nesse aspecto mas há uma coisa que queres deixar não comer nada estava ótimo e está ótimo ainda vamos acabar o resto vamos comer tudo Ricardo achas que podemos vir a viver um novo confinamento que é um dos grandes momentos de toda a gente achas que pode acontecer eu acho que é uma pergunta que todos gostávamos que não acontecesse em março era a opção possível não era aquilo que nenhum de nós gostaria mas era a opção possível para compararmos tempo e nesta altura conhecendo o que conhecemos obviamente que temos outras ferramentas outro conhecimento mas não podemos ignorar que se a situação evoluir no sentido em que o nosso Serviço Nacional de Saúde atinge o limite da capacidade de resposta nós não temos muitas armas até termos a tal terapêutica ou a vacina para empurrar os casos para baixo e portanto se chegarmos a esse limite que obviamente ninguém deseja no limite essa pode ser uma medida que possa ter que ser tomada não digo que seja generalizada até porque hoje conhecemos melhor conseguimos compartimentar melhor talvez possa fazer uma coisa segmentada mas eu não tiraria essa infelizmente essa medida não tiraria de cima da mesa mas a boa notícia a boa notícia é que se todos fizermos o que é necessário nós enquanto cidadãos cumprindo aquilo que são as recomendações as atividades económicas adaptando-se de forma a minimizar o risco e o governo dotando o país da capacidade de resposta dos recursos do sistema de informação enfim das diversas componentes se todos fizermos o nosso papel eu acredito que não vamos precisar isso vai ser bom isso agora já acabou então saúde pública underscore PT isso Instagram e façam pergunta tu respondes? respondemos claro aos nossos fãs hoje somos todos agentes de saúde pública é um slogan da DGS e portanto somos todos naturalmente temos todos aqui um papel também a desempenhar o esclarecimento na interação e a lidar com isto com a normalidade possível acho que essa é a mensagem principal não vale a pena nem desdramatizar em excesso nem gerar o pânico temos que ser transparentes e objetivos com as pessoas e as pessoas fazerem as escolhas que têm que fazer você tem medo? acho que o medo é uma sensação obviamente acho que a situação pode evoluir de forma negativa e nós não sabemos ou seja uma coisa é uma epidemia de gripe nós já sabemos como é que o vírus se comporta o que é que é expectável aqui não sabemos bem e portanto aquilo que irá acontecer gera de facto alguma apreensão agora lá está temos todos que reagir com as competências e com as capacidades que temos enquanto indivíduos e enquanto profissionais e espero ter cumprido esse papel agora durante esses meses tentando passar a mensagem certa e uma mensagem ótima de apaziguamento que eu acho que é mais importante obrigadíssimo muito medo não fazem sentido não está sentido é estarmos tranquilos estamos todos a passar pelo mesmo temos que ter muito cuidado e fazer o normal tal e qual exatamente muito obrigada obrigado pelo convite e também pelo belíssimo risoto não vai ficar não vai ficar obrigada por tudo obrigadíssimo até breve obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto